Todo dia tem curso lá na universidade, né? E são cursos mais rápidos, não é igual uma faculdade. Só que a gente tem reconhecimento do MEC, que é muito legal. Informatura, né? Tem informatura, tem tudo. E elas, cara, a quantidade de depoimento que eu recebo de mulheres que viviam relacionamentos muito abusivos, que elas não tinham liberdade nenhuma. Muitas mulheres que sofrem violência, que apanhavam, sabe? E aí, olha só que legal. Aí eu falo que eu tenho muito orgulho da minha marca, da empresa. Porque é uma empresa que tem alma, que tem poesia, que tem verdade. Por exemplo, lá na universidade, uma vez eu tava passando no comercial de curso. E aí uma falou pra outra, né? Que vende curso, tal, tem um setor. Falou, ah, a fulana não vai vir pro curso porque não tem com quem deixar o filho dela. E eu falo fulana porque é modo de dizer. Porque eu já fui quase cancelada, porque eu falei fulana uma vez. Aí a fulana deixa o filho dela com... Não tem com quem deixar o filho dela, então ela não vai poder vir no curso. Na hora que eu ouvi isso, eu nem tava falando com as meninas, mas eu passei e ouvi. Aí eu falei, gente, peraí, ela não vai vir porque ela não tem com quem deixar o filho? Ela é, tipo, ela não tem apoio do marido, não tem apoio, tem um filho de dois anos. Eu falei, meu... Cresce. Pode mandar trazer, que eu vou trazer uma babá pra cuidar dela aqui, do filho dela, enquanto ela faz o curso. E, meu, isso foi tão lindo. Hoje, todo curso tem um bebê lá. Dois, três. E muitas mulheres que não tinham apoio, porque o marido não acredita. Falava, você vai fazer sobrancelha? Eu não vou nem te apoiar. Aí, beleza. Aí ela convenceu ele no âmbito financeiro, talvez. Beleza, vai fazer o curso. Mas com quem você vai deixar o nosso filho? Eu tenho que trabalhar. Aí ela vai e não faz o curso. Só que agora eu faço ela fazer o curso, porque isso não é mais desculpa. E aí, hoje, tem até um espaço que a gente chama de Flow Kids. Ah, que legal. Com TV, com cadeirinha, com banquinho. Então, isso, a gente vai trazendo... E profissionais que cuidam dos filhos dela. Sim, babás e tudo. Então, com câmera, ela pode ver o filho dela e ir lá no mesmo lugar. Então, muitas alunas saem, vão amamentar e voltam. Pra sala de aula é muito bonito. Ai, que legal isso. E aí, a gente ainda faz um trabalho mais bonito ainda com profissão. A gente vai no presídio feminino em São Paulo. Ah, e o pessoal disse, eu amei. A gente vai no presídio, leva pijama pra todas as alunas reclusas, as que estão lá. Elas vestem pijama, fazem curso de sobrancelha, uma fase na outra. E eu recebi mensagem, esses dias, a gente vai todo mês na penitenciária. Eu recebi mensagem de uma detenta que saiu e hoje ela já trabalha com sobrancelha. Ou seja, eu sei que eu tô mudando o mundo. Isso é ressocialização, né? É, porque ela poderia sair de lá e cometer um outro crime. Não poderia? Claro. Mas eu dei o quê? A oportunidade dela tomar uma nova decisão. Porque ela já era independente, ela tinha uma profissão. Aprende governo. Pra ganhar o dinheiro. Porque esse dever não é seu, esse dever do Estado, que era pra dar faculdade, escola e trabalho. Só que, infelizmente, pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso dentro da cadeia. E 1%, que é aquele que já tem faculdade que entra, lá dentro não consegue nada. Então, pra ele remir a pena, ou pra ele sair com uma outra profissão, ou algum curso técnico, pra começar a vida dele de novo, é muito difícil. Demora muito. E aí, o crime tá ali na porta. Você acha que ele vai voltar pro crime? Ou vai tentar um trabalho digno, depois de ter sido condenado e cumprido uma pena? Quem que vai dar oportunidade? Porque você contrataria alguém com nome sujo, com a capivara toda cagada lá? Ficou 10 anos preso? Não, gente. Eu sei que vocês não contratariam. Porque eu sou advogada criminalista e via na pele as pessoas desempregadas, não tendo o que trabalhar, vivendo de bicos ou voltando pro crime. Que era mais fácil. Porque você já tá profissional ali, né? Já ficou 10 anos preso, você ouviu muita coisa, você conhece muita gente. Foi ensinado. Exatamente. E eu fazia um trabalho assim, depois que eu saí do programa, antes do BBB eu já fazia isso, que é levar livros pro presídio. Ai, que legal. Pra colocar na biblioteca. Porque elas pegam, elas entram às vezes, muitas delas, analfabeto funcional ou analfabetas, nunca tinham lido livro na vida. E elas leem livros de 500 páginas em 3, 4 dias e trocam com as outras, porque eles, lá no Espírito Santo, é de 15, 15 dias que recolhem os livros, né? Que faz a rotatividade dos livros. E, Nath, elas ficavam felizes da vida quando ela levava os livros lá, porque eram coisas novas, conhecimentos novos. E elas falavam, Gabi, no momento que a nossa cabeça sai desse ambiente hostil, de presídio, é quando a gente tá lendo. Que a gente vê novas possibilidades, sai daquele ambiente de presídio que é horroroso. E no presídio feminino tem um plus, que é o abandono da mulher presa. Nossa, muito. É, num presídio no Espírito Santo, 130 presas condenadas, só quatro recebeu de visitas íntimas. Os homens não vão. Os homens, quando a mulher é presa, eles comemoram que estão solteiros. Ou abandonam ela e tchau. No presídio masculino é lotado, tem fila de mulher, a mãe e a esposa não abandona. A namorada casa, porque tem que casar pra fazer visita íntima. União estável. Meu Deus. E elas não largam as mãos deles. E muitos deles, quando colocam pela rua, tchau. Terminam com elas. E elas ficaram anos e anos visitando eles. Tá vendo? E você já viu os bebezinhos que ficam lá? Nossa, gente. Quando faz seis mesinhos, eles vão embora. É. Ou pra família, ou pra adoção, ou pra qualquer outro lugar. Não, e é muito triste, assim. E se a gente pode mudar um pouquinho a história delas, eu acho que esse é o nosso dever, sabe? Dar a vara pras pessoas ensinar a pescar. Você já chegou a conversar com alguém do Estado, de alguma secretaria, pra tentar amplificar? Eu queria muito. E se alguém estiver assistindo e puder ajudar, eu acho que eu vou ficar muito grata. Porque eu tive muita dificuldade de entrar no presídio. E eu só conseguindo o feminino de Santana, eu queria ir mais, porque eu tenho equipe preparada pra ensinar. Eu tenho equipe lá de professoras que compram a ideia comigo, que abraçam essa causa. E lá no presídio, eu queria muito ir nas jovens infratores. Porque aí, se a gente já modela esse jovem antes dele sair, a chance da gente ter menos crime, da gente ter uma sociedade melhor, é muito maior. Né? Então... O nosso câmera falou que faz um trabalho lá. Ah, é? Aonde? Da Fundação Casa Comunista. Sério? Aí, pronto, gente. Uhul! Já comemorem aí. Ai, meu Deus. Sério? E meu marido é político também. E aí, é do Rio de Janeiro. Então, sabe como? Eu sonho pra todo lugar. Eu quero ir pras comunidades levar. No Espírito Santo, eu te coloco lá. Então, a gente pode fazer vários eventos em comunidade pra mulheres que realmente precisam, que elas sofrem violência. A gente entra nessa com você. Que elas sofrem violência doméstica, elas sofrem violência psicológica, elas não conseguem sair. Se a gente levar... E assim, gente, posso falar? Eu não dou só o curso. Porque eu ouvia delas assim, ah, eu aprendi, mas como que eu vou comprar o material? Daí, eu dou o curso e eu dou dez kits pra cada uma delas atender dez clientes. E é design de sobrancelha, tintura. Elas aprendem o básico pra poder atender amanhã, se elas quiserem. Não é a micropigmentação que tem corte. É o design. Todo mundo precisa fazer sobrancelha. Sim, sim. Todo mundo. Daí, a gente ensina ela também a ter o dinheiro dela. Então, quanto ela vai cobrar por esses dez? Quanto ela tem que juntar? Quanto ela pode... Tem que reutilizar pra comprar outros materiais? Então, a gente dá uma educação financeira também pra ela seguir, né, esse caminho. Quanto mais oportunidade eu tiver, a gente tiver, de se juntar e levar a vara pra essas mulheres pescarem, mais mulheres livres e protagonistas a gente vai ver na sociedade. Menos violência. Que tem a Casa da Mulher Brasileira também aqui em São Paulo. Não sei se vocês já ouviram falar. É na Estadio Israel ali? Ela é ali no Brooklyn. Ela não é muito divulgada. E eu perguntei uma vez, lá dentro tem delegacia da mulher, tem tudo. É um lugar enorme, parece um estádio de futebol. E é um abrigo. 24 horas, as mulheres vão lá com filhos, estão sofrendo violência, querem fugir. Elas ficam lá. Quanto é o nome da casa? Chama Casa da Mulher Brasileira. E ela me falou que não divulgam. Acha aí, Gabi, coloca nos stories. Tem, mas sabe que ela me falou que eles não divulgam? Coloca o daqui de São Paulo, nos stories do podcast. Ótimo. É lindo. E a mulher não sabe pra onde ir lá, eles acolhem. Pode levar até os filhos delas. E aí, a gente leva o curso também, uma vez por mês, eles reúnem as mulheres. E a gente leva o curso pra elas. E é super bonito, porque elas vestem pijama também. Então, é meio que fosse um resgate, sabe? Do tipo, eu me importo com vocês. A gente se importa com vocês também. Não é que vocês estão aí largadas. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui no presídio, eu recebi muita crítica da galera falando, nossa, mas você não se importa de ir no presídio? As clientes, o que vão achar de você? Essas clientes, ah, nicho, ah, vão ver de você, não vão querer ir. Muita gente me falou, olha que loucura. E também tem a parte que fala que você quer mídia, né? É, e não é. Eu quero mais incentivar as pessoas a fazerem isso. Porque muita gente fala, ah, mas você quer postar o que você faz? Não pode, né? Postar as coisas de boas que faz pros outros, senão não é genuíno. Claro que é. Se outros empresários… Exato. Eu vejo como incentivo. Se a pessoa acha que quer se mostrar, é porque isso tá nela. É. Ela é assim. Ela julga. Mas se eu incentivar um empreendedor, uma empreendedora a fazer algo de bom pro próximo, pra mim é isso que vale. Porque não é só ganhar dinheiro, né, Nath? Não, é. O dinheiro não é fim, ele é meio. A gente não pode ver o dinheiro como fim. As conquistas materiais como fim. Ela tem que ser meio pra gente continuar fazendo a nossa missão aqui na Terra. Sim. Sim.